Dia 6 de Julho de 2020, os cúmplices e amigos da Carnarte Volta e Meia dão-nos objetos que pensam poderem fazer sentido aqui no Gabinete de Curiosidades. Nós esclarecemos logo que podem não caber por alguma razão. A Ana Vieira da Silva, que é cúmplice há muito tempo, foi uma das voluntárias das obras no espaço, enfim, foi minha colega de veterinária nos anos 80, ofereceu no outro dia, a propósito do aniversário da Carnarte, uma caixinha linda com alguns embrulhinhos escritos, a maioria deles, que vamos agora abrir. Portanto, o envelope é um postal, um postal que contextualiza a oferta e pronto, e vamos começar. Há aqui uns que dizem lixo, lixo e lixo. Fico curioso com o que será o lixo. Depois há outros embrulhados em bubble wrap, que é uma coisa com que eu não simpatizo particularmente, porque eu odeio plásticos, mas pronto, todos serão frágeis por alguma razão. Há uma plaquinha mínima que diz, esta tem o ano do teu nascimento, vamos começar por esta. E pronto, e depois já vamos ver, pronto, enfim, Açores Artesanatos Cama de Peixe, pronto, Açores Artesanatos Cama de Peixe, e esta tem o ano do teu nascimento. Vamos ver o que será. Ah, uma moeda. Uma moeda de 10 centavos, portanto, de 1961, presumo eu. Gosto. Aliás, em tempos eu fiz coleção de moedas. Ainda deve estar por aí, nos seus álbuns de numismática, não? Estará por cá também, no gabinete, arrumado ali junto a um espólio para organizar. Gosto. Obrigado, Ana. Pronto. Esta, muito engraçada, fica aqui. E agora vamos ver as escamas, o artesanato, em escama de peixe dos Açores. Nós temos alguns exemplares de quando fizemos a residência artística do Ilhas. Olha que lindo. Quando fizemos a residência artística do Ilhas, na Ilha do Pico, fomos à loja de artesanato, à escola de artesanato Santo Amaro, e trouxemos algumas peças. Gosto imenso. Ok, vamos ver. É uma peça linda. Está presa. Portanto, são umas flores. Gosto muito, 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 muito. Ainda por cima é, parece-me a mim, também já bastante antiga. Portanto, irá para... Enfim, para o seu... Encontraremos um lugar adequado. Junto dos trabalhos, estou a olhar para esta parede, de casca de alho, dos palmitos, de viana. Os florais de casca de alho e cebola. Enfim, parece-me que sim, que fará lá sentido. Gostei. E cabe. Pronto, tiramos os... Bem, podemos pôr agora a tampinha. O que é que diz isto? A Casa Regional da Ilha Verde, Ponta Delgada, São Miguel Açores. Portanto, estas especificamente são de São Miguel, as que nós temos pelos vistos, não é? Pensamos que sejam feitas lá. Pronto, isto. Sai de cena. Então, já que estamos nos pequeninos, nos plásticos, vamos continuar nos Bubble Wraps. Vamos continuar nos Bubble Wraps. Esta parece-me que é uma rolha de vidro. Se não estou em erro. Será? É, exatamente. É uma rolhinha de vidro. Também gosto, obviamente. E vai ficar lindamente. Precisamos muito, e usamos muito, este tipo de rolhas, quer como rolhas, obviamente. Se temos frascos, onde elas fazem sentido. Mas também como suportes das peças do gabinete. Podem ser usadas como suporte assim, ou invertido, porque tem o seu buraquinho. Portanto, uma peça que precise de nascer aqui, nasce. Ok? Portanto, pode servir de suporte, ou pode servir de tampa. Portanto, gostei, e também serve a Ana. E aqui, presumo que temos outro frasquinho. Portanto, já se percebeu que os Bubble Wraps eram estes vidrinhos. Olha, que se calhar é o frasco daquele... Ah, é o frasco daquela rolha. Exatamente, que é lindo, de vidro reciclado. É lindo. Exatamente. Cá está ele. Um lindíssimo objeto. Que vai funcionar como recipiente de areias, ou de qualquer coisa preciosa. Ou então, pode também, mais uma vez, funcionar isoladamente. Funcionar uma peça de um lado, e outra do outro, se bem que depois as juntemos no seu... Saibamos que pertencem uma à outra, digamos assim. Ora bem. Aqui temos um envelope lindo, que diz, Açores, mais uma vez, terás talvez uma igual, comprámo-las juntos. Portanto, imagino que isto foi quando fizemos a viagem de finalistas aos Açores. Em 1983, 84. Nós formámos-nos, ou seja, o curso acabou em julho de 84. Penso que a viagem de finalistas foi a Algures, no início desse ano de 84. Ficarão bem na tua coleção de bonequinhas? Ou se isso não fizer sentido, aceitou-os de volta. Beijinhos, Ana. Ah, pronto. Portanto, são bonequinhas. Que ainda não têm o seu armário. Estão ainda dentro de umas arcas muito bem arrumadinhas. As bonequinhas artesanais. Tirando algumas que estão ali no gabinete de curiosidade. No colo de artesanato, perdão. Mas estas nem... Eu diria quase que nem preciso de as ver, para saber que fazem sentido. Agora, vamos lá a ver. Ah! Portanto, um bubble wrap na cabecinha. Ah, é de folha de milho. De barba de milho. Uau, gosto imenso. Gosto imenso, imenso, imenso. Nem me lembrava destas. Aliás, nem me lembro de ter dado por elas sequer. Ah, e uma de madeira igual. Esta sim, tem uma igual. Que é uma... Uma viúva, com o seu traje. Esta tenho-me exatamente igual. Pronto. É evidente que eu ficarei com elas com muita vontade. E estes papelinhos com os votos, com os desejos, com os escritos, também serão guardados. E para um par, depois, da biografia das peças. Portanto, estas peças vão ter a sua biografia, não é? Vão estar identificadas, vão estar contextualizadas. E, portanto, estas já sabemos. De onde vêm e quem as doou. Etc, etc, etc. Pronto. Mais um envelopezinho que diz. Ah, uau. Dentes. 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 Yes. Não esquecer que fomos colegas. Incisivos e caninos, por ser um macho, de cavalo. Esta peça valeu-nos uma grande carga de pulgares. Se bem que lembrar-te, estava eu, tu e a nossa querida Cecília. Tempos de aventuras e responsabilidades. Portanto, vamos ver. Que incisivos e caninos são estes. Valeu-nos uma grande carga de pulgares. Portanto, imagino que teremos entrado em algum sítio. Ah, cá está, cá está, cá está. Nós temos alguns destes. Que herdámos da veterinária. Pois, cá está. Ora bem. Ok. Nós temos disto. Que trouxemos ainda da veterinária. Como todos saberão, a Carnarte habitou durante oito anos, entre 2001 e 2009, a antiga secção de anatomia da Faculdade de Medicina Veterinária. Da antiga Escola Superior de Medicina Veterinária. E abandonados. Havia muitos exemplares de dentes. Alguns já muito deteriorados. E pronto. E a Ana, por os vistos, ficou com estes. Ou tinha estes. Que, obviamente, entrarão no gabinete com toda a certeza no polo zoológico. Provavelmente nas vitrines. Ok? E, finalmente, vamos aos lixos. Ora, lixo. Ah, os lixos é só papel. Para ocupar o espaço. E pronto. Lixo. Lixo. Açoros. 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 E incisivos. Incisivos e caninos. Incisivos e caninos. Incisivos e caninos. De cavalo. Portanto, e caninos por ser um macho. Portanto, presume-se que as fêmeas não têm caninos. Será? Já não lembro. Confesso. Mas imagino que sim. Senão ela não teria escrito isto. E pronto. Foi a oferta da Ana Vieira da Silva ao Gabinete de Prioridades de Carnarte. Obrigado, Ana. dipartecenda. Despertar доступs. Tchau.